Buenos dias! A empresa estatal da Indonésia, Biofarmer, divulgou que dados preliminares apontam eficácia de até 97% da vacina Coronavac. Na Palestina, Gaza sofre com a falta de testes para a Covid-19 e pede socorro à OMS. Em Israel, ex-chefe da inteligência militar de Israel, Ahayim Eshed, com 87 anos, disse a um jornal israelense que os Estados Unidos e Israel são os únicos países que conhecem um acordo firmado com uma aliança de extraterrestres que representaria toda a galáxia, a que chama de Federação Galáctica, para experimentos em humanos. O general aposentado chefiou a unidade espacial do Ministério da Defesa de Israel por 30 anos. Segundo ele, os extraterrestres não pretendem invadir ou dominar a Terra e teriam base subterrânea em Marte, preferindo não serem anunciados até que a humanidade esteja menos histérica. Os Estados Unidos, no entanto, teriam se comprometido a fazer experimentos não invasivos com humanos aqui na Terra. Os seres humanos não seriam um fim em si mesmo aos alienígenas, mas apenas o caminho para a compreensão do universo, afirma o militar israelense. Este é o Jornal Buenos Dias. Para você, a notícia trazida com leveza. Bom dia.